CAPÍTULO XIX O antigo solar da família da Baronesa, chamada Casa dos Bacelos, como que ao despertar de um sono de muitos anos, abrir à luz do dia as suas amplas janelas, reacender ao fogo nos lares apagados e restaurar o movimento e a vida nos aposentos vazios. Era a primeira vez, depois do seu casamento, que a Baronesa voltava aos sítios onde lhe correrá a infância, cujas suaves memórias ainda os povoavam. Ao ver de novo aquelas velhas paredes e aquelas águas frondosas, ao seguir pelos extensos corredores, ao penetrar nas espaçosas salas e nos mais retirados gabinetes da casa, Gabriela, ainda que pouco propensa a melancolias, não pôde subtrair o espírito a uma impressão de saudade. Vestígios mal apagados daquele tempo longínquo, a cada passo lhe relembravam. Ali fora o teatro dos seus brinquedos e jogos. Além, estava um objeto ao qual se prendia a remuniscência de uma provação infantil. Aquele era o lugar favorito de seu pai. Aculá desenhava-lhe vagamente a sua recordação a imagem da mãe, que perdera em criança. E dominada por esta influência, Gabriela suspirava e conhecia que ainda não morrera de todo em si o coração provinciano. Mas uma tal disposição de espírito não podia durar muito. A baronesa era uma mulher de ação, e não se esquecia de que tinha muito em que pensar e em que fazer em virtude dos acontecimentos últimos da casa mourisca. Não eram somente as canseiras de dona de casa que desejava acomodar convenientemente os seus hóspedes que a preocupavam, mas também, e mais ainda, o desejo de restituir àquela família harmonia tão inesperadamente interrompida e de reconciliar o irritado Fidalgo com o filho que, pelo seu nobre proceder, incorrera no desagrado do velho. Gabriela tomava deveras a peito desta pacificadora empresa. Mas, para isso, era ainda cedo. A paixão ensurdecia ainda muito D. Luís para que lhe fosse possível escutar conselhos. Na manhã imediata, à noite da instalação solene da família D. Luís na Casa dos Bacelos, Gabriela foi procurar Jorge ao pavilhão no fundo da Quinta, onde ele, desde a véspera, se alojara longe dos olhares paternos. A baronesa tinha sabido de freio-januário tudo o que se passar entre D. Luís e Berta, à porta da Quinta de Tomé, e desejava falar nisto ao primo. Jorge recebeu-a com umas aparências de serenidade que não eram de todos sinceras. E meu pai? Foi a primeira pergunta de Jorge depois das palavras de cumprimento. Um pouco menos afrontado, depois que realizou uma ideia cavalheirosa e vindicou, como entendeu, a sua dignidade aristocrática. Pois que fez ele? Foi entregar pessoalmente as chaves da Casa Mourisca nas mãos do Tomé da Póvoa. O freio-januário contou-me tudo. A aristocracia é assim em toda a parte. Tem a cabeça cheia de tradições da Idade Média e por elas se regula. Procura sempre dar às suas ações uma afeição dramática e, sempre que o consegue, sai desoprimida de qualquer situação apertada. E Tomé aceitou hoje? O Tomé não estava em casa. A entrevista teve lugar à porta da Idade entre o tio Luís e Berta, a heroína de toda esta história. E, a propósito... Perdão, mas... O que se passou nessa entrevista? Pelo que me disse o padre, correu o mundo sentimental ao princípio. A vista de Berta recordou ao tio a imagem de Beatriz e comoveu-o ao ponto de chorar. A rapariga parece que lhe disse algumas coisas ternas que acabaram de o sensibilizar. Abençoou-a, beijou-a e quase se ia esquecendo do que o levara ali. Mas, de repente, recordou-se e fez-se a entrega das chaves com uma gravidade igual à de Martim de Freitas, cuja vaga recordação foi o que provavelmente lhe sugeriu a ideia da cena. Tu sorris! Olha que é o que te digo! Eu conheço os achacos desses nobres. Os mais sérios e ajuizados são perdidos por umas coisas assim. Se em uma ocasião de crise tiverem um dito sentencioso, uma ação, um gesto dramático destes que se tornam proverbiais, ficam muito satisfeitos e resignam-se às consequências da crise. O certo é que as chaves lá ficaram. Tomé, por certo, lhes restitui. Pode ser, mas é pior. Teu pai sossegará sabendo que as chaves estão nas mãos de Tomé. Então, o que queres? É uma pluralidade que se deve respeitar. O ato em si, olhado à luz da atualidade, não tem o mínimo valor. Bem sabemos. Mas, visto como o tio Luís o vê, iluminado pelo crepúsculo dos bons tempos passados, é um desforço e uma ação fidalga capaz de o desafrontar perante os séculos passados e futuros. Mas vamos ao que importa. Em toda esta história figura o nome de uma mulher. Ora, é sabido que nos atribuem sempre as primeiras honras no travar e complicar da ação dos diferentes tramas e comédias da vida. Por isso, conquanto o papel de Bertha se nos tenha apresentado até aqui como secundário, ninguém me tira da ideia que ela é a figura principal da história. O que te parece, Jorge? Jorge, evidentemente enliado pela reflexão da baronesa, respondeu, Bem vê que não é. A prima está já ao corrente de tudo. Pode, portanto, julgar da parte da ação que cabe a essa rapariga. Estou ao corrente de tudo. Isso é que eu não sei. Maurício tem por ela uma grande paixão, ao que parece. Não creio, acudiu Jorge vivamente. Como se explica então que, sendo ele tão teu amigo, se irritasse por uma errada interpretação dos teus atos a ponto de estar iminente uma ação trágica de que nem me quero lembrar? Ora, essa então não conhece o gênio de Maurício, tornou Jorge quase impaciente. Os primeiros movimentos nele são sempre impetuosos. Jorge, aquele rapaz não se conhece. A cada instante se engana consigo próprio. Anda persuadido há certo tempo de que ama Berta e essa persuasão é tal que dá lugar a cenas como essa que sabe. E por que dizes que não a ama? Porque o conheço e porque o tenho visto amar assim muitas mulheres. Uma série de amores verdadeiros é o que eu concluo daí. Verdadeiros, mas curtos. Jorge sorriu. Parece-me que não acreditas que sejam verdadeiros os que são curtos. Tu amarias sempre? Se amassas? Creio que sim. Ou pelo menos, quando visse acabar um amor, dizia comigo. Enganei-me. Não era amor ainda. Simpática teoria, mas não sei se muito aceitável. Porém, quem te diz que Maurício se não fixaria desta vez? E olha que não seria uma má resolução da vossa crise. O Tomé julgo que está em condições de ser um sogro salvador, assim não houvesse a prevenção do tio Luís. Dessa maneira, não quereria eu nunca regenerar a nossa casa, replicou Jorge gravemente. Ah, também tens desses escrúpulos. Pois olha, filho, é o processo hoje mais seguido. Bem sei, mas em um homem acho ignóbil. Não havendo amor, concordo, mas quando o amor absolve a alma, mais honra haveria em vencê-lo. Esta província é um terreno onde as velhas plantas duram eternamente. Não há vento revolucionário nem corrente de ideias novas que as derrubam. Mas deve confessar que são belas e boas árvores essas. Algumas, outras são inúteis e daninhas e fariam muito bem se se dessem o lugar a melhor e mais produtiva cultura. Agora outra pergunta. Iberta, ama Maurício? Jorge coroa esta pergunta e evidentemente contrariado respondeu apenas Talvez. A baronesa ia insistir quando o colóquio foi interrompido pela voz do padre procurador pedindo licença para entrar. Frei Januário entrou-te o síndio e açoando-se de uma maneira particular que para quem o conhecesse era indício claro de uma grave preocupação de espírito. Então, senhor Frei Januário, como se tem dado nestas ruínas? Perguntou-lhe a baronesa com a amabilidade da dona de casa. Excelentemente, minha senhora. Então, até direi à vossa excelência que há muito tempo não dei com um cozinheiro que melhor atinasse com o meu paladar. Sim, o gavião merece-lhe esse conceito. Se o rapaz o sabe, é capaz de se me estragar de vaidade. Não o gabe na presença. Recomendo-lhe toda a descrição, senhor Frei Januário. Olhe lá. Mas é que é verdade o que digo. O que lhe pareceu a vossa excelência àqueles bifes hoje ao almoço? Olhe que aqueles bifes... Não lhe digo nada. O rapaz é jeitoso. Mas deixemos isso. Trata-se de uma coisa que me dá cuidado. Então o que é? Perguntou a barulhosa recostando-se. Não quer sentar, senhor Frei Januário. O padre puxou uma cadeira, sentou-se e tornou-te o Siria a soar-se. O senhor D. Luís, disse ele, interrompendo-se a cada momento. Enfim, eu há tempos a esta parte anda assim a modo de doido. Vamos, senhor Frei Januário. Solta a grande novidade que nos traz debaixo do capote. Depois fará os comentários que entenderemos e apreciaremos melhor. O senhor D. Luís chamou-me há poucos momentos ao seu quarto para me dizer, para me ordenar. O quê? Para me confiar de novo a procuração que me retirara e ordenar-me que participasse isto mesmo ao senhor Jorge para seu governo. Enfim, cumpra-se a vontade de meu pai, disse Jorge, e Deus permita que ele tenha motivos para se aplaudir por ela. Eu fazia melhor conceito do bom senso do tio Luís, observou francamente a barulhosa. Confesso que fazia. E o senhor Frei Januário acha-se com forças de desenredar esta meada embaraçada como está? Pois aí é quatro pontos, acudiu o ingresso. Eu, é verdade que por mais de vinte anos dirigia estas coisas e, se mais não fiz, foi porque os tempos gerou o que nós todos sabemos. Mas, depois que o senhor Jorge tomou conta disto, perdi o fio da meada, entendo vossa excelência. Eu tinha cá o meu sistema e por ele me guiava, agora, porém, venho encontrar as coisas todas mudadas e, enfim, pode ser que esteja muito bem, não digo menos do que isso, mas eu é que não as entendo. Para pôr tudo outra vez nos pés de antes, isso leva um tempo dos meus pecados. Para continuar no caminho que isto vai, era preciso ter muito trabalho e, a falar a verdade, já não estou na idade disso. E então, o que tenciona fazer? Eu sei, o fidalgo não há quem o convença. Credo, vão lá hoje contrariá-lo na mais pequena coisa. Vai tudo peluzar, por isso, a mim lembrava-me. O que lhe lembrava, Sr. Freio Januário? Perguntou Gabriela, fitando-o com um olhar penetrante. Lembrava-me dizer ao fidalgo que sim, senhor, que tudo sabia de fazer como ele mandava, que eu me encargaria da direção da casa, mas, por debaixo da mão, continuar o Sr. Jorge a levar as coisas lá pelo seu sistema. E quer tomar sobre si a responsabilidade dos meus atos, Sr. Freio Januário. Repara bem, já sabe a que portas costumo ir bater quando preciso de capital e quais os meios que adoto. As suas crenças e opiniões devem sofrer com isso. E a mim que me importa, tornou o padre impaciente. Afinal de contas, a casa é sua e não minha. O mal que fizer, mais o há de sentir do que eu. Não depõe muito a favor da sinceridade do seu afeto à minha família, disse dizer. Eu queria antes vê-lo opondo sinergicamente à administração viciosa que principiei. O padre não tinha coragem para tomar conta da gerência da casa sob a inspeção de Jorge, a quem tomaram medo excessivo. Tentava, porém, colorir airosamente a proposta que ali vier a fazer. A baronesa interpelou-o muito terminantemente. A sua posição nesta casa, Sr. Freio Januário, e as exigências morais do seu caráter e da sua missão traçam indistintamente o caminho que deve seguir. Ou entende na sua consciência que pode fazer mais e melhor do que Jorge e, nesse caso, deve obedecer ao tio Luís ou tem a convicção contrária e só então é admissível a sua proposta, mas depois de confessar com franqueza e lealdade o motivo dela. O padre torceu-se para o Luciano. Eu não digo isto é, quer dizer, no estado em que as coisas estão, no pé em que as puseram. Sim, cada qual tem lá o seu sistema e eu, sim, Vossa Excelência bem sabe. Deixem-lhe-os disso. Claro, claro, noto alguns defeitos na administração do primo. Defeitos, defeitos, não digo defeitos, mereceu-lhe algum reparos. Seja franco, não se admitem palavras ambíguas. Não, minha senhora, eu não tenho reparos a fazer, quero dizer. Achou-a boa? Sim, achei, isto é. Parece-lhe que não é capaz de fazer melhor. Não tenho vaidades. Tem medo de estragar o bem que está feito. Todos podem errar, enfim. Temos entendido. Parece-me que Jorge, em vista disso, não discordará do seu parecer. Não é verdade, Jorge? Gusta-me continuar a trabalhar clandestinamente, mas não me eximo a esforço algum para salvar a minha casa. Muito bem, agora o senhor Freire Januário pode dizer ao tio Luís que se cumprirão as suas ordens e o mais que terá a fazer é assinar, sem ler, alguns papéis que porventura sejam necessários. Isto nos primeiros dias, porque eu confio ainda na boa razão do tio. E agora, coma, beba e durma e deixe correr o mundo, que há de correr para o bom lado. O padre retirou-se mais desafogado, mas pouco satisfeito com os modos da baronesa que o obrigaram a despir de toda a diplomacia e a confessar a sua ineptidão administrativa. Fim do capítulo 19 Fim do primeiro volume dos Vidalgos da Casa Mourisca